Oi pessoal, hoje eu vou falar de dois filmes que me marcaram muito, dois filmes italianos, um antigo e um mais novo. O primeiro é um filme do Fellini, que é o Noites de Cabiria, que ele fez com a mulher dele, com a Giulietta Mazina, que faz o papel de uma cortesã. Mas o filme é de uma beleza incrível, é muito sentimental e mostra o amor, a decepção e a desilusão, como só o Fellini sabia fazer e a Giulietta sabia interpretar. Então eu recomendo que todos assistam esse filme, é um clássico. Outro é A Grande Beleza, que a maioria já deve ter assistido, que é um filme que me marcou também, que mostra a sociedade romana atual, com a sua, vamos dizer, decadência. Pensou só em festa, em se divertir, sem se preocupar com o futuro. Claro que isso tem inspirado em muitos filmes italianos, inclusive, mas eu acho que foi uma releitura muito legal, as cenas em Roma são incríveis. E recomendo a todos que assistam A Grande Beleza também, a trilha sonora é o máximo também. E acho que vocês vão passar uma tarde gostosa assistindo tanto Noites de Cabiria, como A Grande Beleza. Então, um abraço para todos e até a próxima.